Olá galerinha do YouTube Caçador Caatingueiro aqui Entrando em ação mais uma vez Hoje eu estou aqui Na lagoa E a gente vai tentar aqui ver se a gente consegue abater Estou aqui com o meu parceiro Aqui hoje, hoje eu não vim só Primeiramente com a companhia De Deus, nosso Senhor E meu parceiro de caça aqui A gente vai ver se a gente consegue abater aqui Alguma marreca, algum pato Já foi possível ver aqui um marreco O pato verdadeiro, o pato alza branca E aí a gente vai dar uma volta Ver se a gente consegue fazer algum disparo Com sucesso aqui Acompanhando galerinha, aí eu peço que vocês Possam estar compartilhando aí Já começa aí se inscrevendo no canal E se gostar do vídeo aí Deixa o like, né, para nos ajudar Acompanha aí A gente vai ver se a gente consegue abater Algum desses patos aqui Alguma marreca Tchau, tchau, tchau 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 Poxa, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Poxa, eu mato É, galera Foi efetuado aí um disparo aqui, né Sem sucesso Mas É isso aí, vida de caçador, né É desse jeito, a gente vai Prosseguir mais para frente aí Ver se a gente consegue Fazer alguma bate Para estar mostrando para vocês Acompanha aí De volta aqui de novo, galera Sentando ali Dois patulis ali dentro d'água E assim o O lugar aqui não ajuda muito, né Para A gente tentar encostar Mas a gente vai tentando aqui Ver se a gente consegue se aproximar um pouco aqui Para conseguir efetuar algum disparo São as aves assim São muito ariscas, né Tem costume com gente Não mora ninguém aqui próximo aqui Quanto elas veem qualquer movimento Já estão voando Então é difícil A gente faz uma tocaia Alguma coisa assim Mas A gente vem chegando aqui Observando o local, né Ver como é que está Se dá Tem como fazer uma tocaia Próxima aqui Mas aí a gente já vê Os pássaros, né E aí já quer Escutar algum disparo E tentar abater Então vou ver Se eu consigo aqui, né Chegando aqui agora Tem um patozinho ali sentado De avô Aí Vamos na luta aí Tentando Eita Tentando 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 E um rebanho de big marreco voando aqui. É, o negócio aqui é pegada, muita marreca mas, marisca demais. Estamos na luta, a ver ai se a gente consegue fazer um abate de algum desses pássaros ai. E um rebanho de big marreco voando aqui. Eita, vamos que vamos galerinha, estamos na luta né. Vida de caçador não é fácil não, estamos tentando, vamos tentando. É isso ai. Então galera não deixe de compartilhar o nosso vídeo, me ajuda ai manter esse canal de pé. Vamos pegar uma moto ali e descer mais para frente ali e ver se a gente acabou voando todos que estavam aqui nessa região aqui do riacho. A gente vai tentar mais na frente ai. Vamos ver se eu consigo abater uma marreca aqui, vamos acompanhando ai. Vamos ver se eu consigo abater. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Graças a Deus. Caçador caatingueiro. Tchau. 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 Tchau.